A gente continua falando dessa celebração penitencial que será presidida amanhã pelo Papa Francisco em Roma e as igrejas no mundo todo vão participar deste pedido do Santo Padre que surgiu em 2014. Nós vamos falar com o Padre Márcio Prado que está aqui com a gente em nossos estúdios, ele que é vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Padre Márcio, obrigado mais uma vez pela gentil atenção para conosco. Vamos falar um pouquinho desse momento tão importante dentro do período quaresmal que foi uma iniciativa do Papa Francisco, por que surgiu a celebração penitencial 24 horas para o Senhor? Bom, o Papa Francisco gosta dessa temática da misericórdia, então no início do seu pontificado ele também promoveu o ano da misericórdia e sempre então nesse tempo da quaresma nós temos as 24 horas para o Senhor e nesse ano nós temos como tema e nem eu te condeno, né, onde aquela passagem onde o Cristo não condenou, né, realmente aquela pecadora pública. Mas desde o início a motivação foi essa, né, a busca pela misericórdia, o desejo de conversão e também essa vivência da oração que é próprio realmente desse tempo quaresmal. É um grande momento para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, a nossa postura. A quaresma já nos ajuda nisso, né, mas quando vem essa temática nem eu te condeno é bastante forte até porque a gente vive dias tão diferentes nesses tempos, né. São dias e tempos onde se condena muito, onde a tolerância é muito pouca, né. Então, assim, esse tema casa realmente com esse tempo de não condenar, mas de ouvir, de partilhar, de ser misericórdia, de ser misericordioso com o outro. Então o Papa Francisco, ele, no seu pontificado, ele tem desenvolvido essa realidade da misericórdia e que cada cristão, cada filho de Deus, cada homem de boa vontade possa também ter essa iniciativa de viver a misericórdia. O Santuário do Pai das Misericórdias vai fazer mais uma vez a sua participação seguindo a risca as orientações do Santo Padre, né. Como é que vai ser a programação do Santuário, Padre? Fala pra gente. Bom, lembrando que esse tempo é um tempo forte também de busca pelo sacramento da penitência. Então, as dioceses, né, se organizaram nesse sentido o Santuário, né, dentro de todo o espaço Canção Nova, temos também, não é, os confessionários. Então, os confessionários estarão funcionando. E no Santuário, propriamente, nós teremos as Santas Missas, como de costume, e também teremos alguns programas oracionais, que normalmente acontecem em algum estúdio, vão acontecer no Santuário, né. Por exemplo, o amor vencerá, às 11 da manhã, e também teremos o Terço da Misericórdia, também no Santuário, diante do Santíssimo exposto. Momento de oração, de reflexão, meditação, adoração, e a oportunidade da confissão no nosso ambiente Canção Nova, como o senhor disse, né. Exatamente. É o momento de a gente aproveitar muito bem essa oportunidade que a igreja nos propicia, né, Padre? Sim, com certeza. E tem também a Via Sacra, não é, que acontece às 19 horas. Enfim, momentos de silêncio, momentos de oração, de reflexão, diante do senhor, ali se reconhecendo o pecador, mas também rezando por tantas intenções da nossa igreja. E, nesse tempo, rezar para o Moçambique, rezar pelo nosso Brasil, rezar pelos que sofrem, Então, é um tempo forte mesmo, de oração, que a igreja convoca a mim, e também a você. Rezar pelos que sofrem injustiças em todas as partes do mundo. Padre, muito obrigado pela presença mais uma vez, viu. E que nós tenhamos uma programação bonita nesta sexta-feira. É com você, Catarina Jatobá.